Hoje eu trago para vocês uma resenha de um perfume muito sedutor e muito envolvente. Hoje eu falo do Rose's Revenge da Valentina Viegas. Vem comigo! Fala, meus charmosos e charmosas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes pouco comentados, perfumes mais exclusivos, perfumes mais charmosos, vocês vieram ao canal certo? Bem-vindos! Galera, recado importante! Você já verificou se você clicou no sininho para receber todas as notificações? De tempo em tempo o YouTube tira essa notificação para fazer uma sondagem, fazer uma métrica. Então vai lá, certifique-se de que o sininho está clicado para receber todas as minhas postagens que eu fizer aqui no canal. Hoje eu trago a resenha de um perfume inspirado da Casa Valentina Viegas, em uma casa, em um perfume de uma casa de nicho muito exclusiva, muito famosa na comunidade perfumística. Quem aí de vocês já ouviu falar da marca Juliette Has a Gun? Alguém? Bom, amigos e amigas, hoje eu trago um perfume. E o perfume Lady Vengeance? Alguém já ouviu falar? Bom, se alguém ouviu falar, se alguém conhece, alguém tem, sabe da joia do que eu estou falando, que é a joia que estou falando. Então eu vou trazer um perfume hoje contratipo nessa maravilha, no Lady Vengeance. E o perfume é o Rose's Revenge, da Valentina Viegas. Mas afinal, será que ficou bom? Será que ficou parecido? Será que tem qualidade? Vou falar tudo isso para vocês e até um pouco mais. Mas antes, já vai agora, já deixe um like aqui no vídeo. O seu like é muito importante aqui para o canal, muito importante. Vamos lá. Galera, se vocês estão vendo pela primeira vez aqui algum conteúdo meu, ou este conteúdo, ou está ouvindo falar da empresa Valentino Viegas pela primeira vez, saibam que a Valentino Viegas é uma empresa especializada em produzir, fabricar perfumes de excelente qualidade, contratipos de excelente qualidade, inspirados nos mais diversos perfumes famosos, como perfumes designers e perfumes de nicho. Casas como Cree, de Amuage, Killian e por aí vai. Também perfumes designers como Dior, Chanel ou Armani. A lista é imensa. Olha só essa apresentação. Olha esse leão. Parece perfume de nicho, né? Eu sempre vou falar dessa caixa, que essa caixa aqui ficou lindíssima. Tem uma textura aqui, que essa luz hoje não vou conseguir mostrar. Mas olha, tem uma textura. Agora acho que focou. Está vendo? Lindo, lindo, lindo. Valentino Viegas. Eau de Parfum. Essa é uma caixa de um frasco de 100ml. A Valentino Viegas, inclusive, ela trabalha com frascos no volume de 50 e 100ml. Isso é uma ótima oportunidade. Está passando para vocês aqui o cupom do canal, que dá 10% de desconto. Isso pode ajudar no frete, pode ajudar aí na compra de várias fragrâncias. Isso é muito legal. E a apresentação, né? Eu mostrei o frasco do perfume. É esse aqui, ó. Esse é o Rose's Revenge. Olha que lindão. Ficou lindo esse rótulo, né? Rose's Revenge. Trazendo aqui um resumo para vocês, Juliette Rezagan é uma empresa francesa, muito conceituada, já há muito tempo no mercado, com várias fragrâncias já em linha, fragrâncias já famosas. E o Lady Vengeance é um deles. Ele foi lançado em 2006 e ele é assinado por Francis Crouch de Jean. Exatamente, hoje o diretor criativo da Dior, no lugar do saudoso já François Demachie. E esse perfume é classificado como um chipre floral feminino e tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de saída, nós temos a lavanda e a bergamota. Nas notas de corpo, rosa búlgara, rosa marroquina, patchouli, iso e super e gerânio. E fechando nas notas de base ao fundo, nós temos o almiscar branco, ambroxan e baunilha. E aqui nós temos o Rose Revenge. Agora a gente vai pra parte boa, que é borrifar o perfume, né? Vamos lá. Eu gosto dessa parte aqui, nesse cenário novo dá pra ver as borrifadas, ficou bem legal. Olha o borrifador aqui, beleza. Ó, já tô pequeno, já tô médio e já tô espesso. Muito bom, né? Ó, vamos lá. Nem precisava de tudo isso de borrifada, porque esse é um perfume bem marcante. Mas, vamos lá. Olha, já preencheu aqui todo o estúdio, mas eu já conseguiria tentar falar um pouco dessa saída do perfume pra vocês sem levar até o nariz. Mas, né, como já molhei a fita... Uau! Nossa! Que perfume maravilhoso! Assim que eu borrifo esse perfume, eu sinto um acorde floral fresco de rosas. Um frescor cítrico, provavelmente por conta dessa bergamota. Essas rosas, elas começam realmente como se fossem cor de rosas. É como se fosse uma rosa realmente mais fresca, com esse frescor cítrico. Passado alguns minutos, ou segundos, isso pode variar, eu sinto uma mudança aqui de um acorde floral cítrico para um floral amadeirado. Diferente, né? Vejam, é um perfume de rosas. É rosa do começo ao fim. A nota principal e o acorde principal é rosa. Então, tem que gostar, galera. Se não gosta de rosa, já para o vídeo por aqui. Mas, calma, nunca são iguais. Não é uma rosa igual do começo ao fim. Isso é muito importante. Nós temos duas notas listadas aqui, rosa bulgara e rosa marroquina. E isso é perceptível, essa mudança, essa variação nesse início da fragrância. Essa nota de lavanda que está listada lá na pirâmide, como mencionei, ela não é tão, ela não se mostra como nota de lavanda. Eu acredito que ela se mescla, ela está mais ligada ou interligada, digamos assim, à nota de bergamota. Conferindo a bergamota, esse frescor mais esverdeado, levemente herbal, ao mesmo tempo floral para a fragrância. Então, é realmente uma casca totalmente verde rústica. Passa uma rusticidade para essa bergamota. Mas, é claro que de forma super elegante, esse perfume é extremamente elegante. E esse frescor, essa bergamota, ela tem essa diferença por conta dessa nota de lavanda. E esse acorde amadeirado que eu mencionei, que o perfume começa com rosas frescas, rosas cítricas e migra para rosas amadeiradas. É diferente, né? Mas é isso mesmo. Por quê? Só é possível esse acorde amadeirado graças às notas de iso e super, que conferem uma coisa meio de cedro, uma coisa, um cedro mais transparente, mais refinado, com a nota de patchouli, o patchouli. E isso dá para a fragrância esse acorde de rosa amadeirada. Então, como essa rosa cítrica, fresca, passa para uma rosa amadeirada. E a nota de gerânio, ela está presente aqui, mas eu não sinto ela evidente, de forma de uma toque floral, de nota de gerânio. Eu acho que ela se mescla a alguma das notas de rosa, ou a todas, conferindo um aspecto sempre, digamos assim, mantendo essa rosa com esse aspecto limpo, fresco, por vezes gelado. Como eu mencionei, esse começo de fragrância aqui é um começo fresco, eu acho fresco. É uma saída fresca e um início de corpo fresco. Essas notas que eu mencionei de patchouli, iso e super, e as rosas por si só, é que a rosa aparece no começo, meio e fim. Mas essas notas amadeiradas e essa nota de gerânio, traz esse aspecto que eu mencionei para vocês. E depois, conforme esse tempo passa, mais um pouco de tempo passa, a gente começa a entrar então nas notas de fundo. E nesse fundo do perfume, nesse fundo da fragrância, o perfume começa a adotar agora contornos mais adocicados, almiscarados, sedutores e envolventes. Ele é um perfume fresco sim, ele tem uma versatilidade, assim por dizer, mas não se enganem, essa base almiscarada e albaulhada traz para o perfume, que eu posso trazer aqui como uma metáfora, é como se o perfume, as rosas e esse acorde amadeirado, esse desenho, essa estrutura do perfume fosse uma mulher, fosse nem uma mulher. E a baunilha, esse almíscara e o ambroxan, principalmente o ambroxan, seriam as curvas. Então nós atribuímos curvas a essa mulher. Então curvas, você pode atribuir vários tipos de, digamos assim, associações às curvas. Até antropologicamente, historicamente, filosoficamente, as curvas femininas. Eu acho que até religiosamente deve ter algum contexto sobre as curvas das mulheres. Que são, tem o que falar das curvas femininas. E eu acho que fazendo uma metáfora a esse perfume, essas notas de fundo trazem de forma muito elegante, de forma muito sedutora, de forma muito envolvente, essas curvas, essa feminilidade sedutora para o perfume. Gente, eu já adianto aqui, vou falar sobre versatilidade, sobre uso, mas eu já adianto. Meninas, perfumaço. E se talvez vocês estão se perguntando, mas será que essas rosas não vão ficar com um cheiro forte, um cheiro de perfume old school? Esquece isso, tá? Esse perfume junto com esse almíscara, essa baunilha, o Isle é super, ambroxan, que são moléculas sintéticas, né? Super modernas. Trazem, conferem, esse perfume é de 2006. Conferem para esse perfume um ar de modernidade. Então, não, não tem esse aspecto indólico da rosa, né? A rosa, às vezes, pode trazer esse aspecto de perfume mais antigo. Não, não. É uma rosa moderna, super limpa, super versátil, muito agradável. Então, em resumo, nós temos aqui um perfume que começa muito fresco, com essas rosas cítricas, muito energizantes, alegres, marcantes, rosas de muita qualidade. A Valentino Viegas utilizou aqui óleos essenciais maravilhosos. Passado um pouco de tempo, essas rosas se tornam rosas amadeiradas. Algo muito interessante. Essas rosas amadeiradas, essas notas amadeiradas, conferem ao perfume muito estilo, muita sofisticação. É um perfume marcante. É um perfume que desempenha muito. Provavelmente por conta dessas notas amadeiradas e também pelo ambroxan. Então, é um perfume com muito desempenho. Vou falar isso, mas já adianto aqui. E, por fim, o perfume ganha contornos adocicados através do almíscar, dessa baunilha, do próprio ambroxan. Então, nós temos aí contornos adocicados, abaunilhados, almiscarados, que conferem um ar envolvente, sedutor, voluptuoso, extremamente marcante, extremamente sexy. Meninas, perfumaço. E, como sempre, agora eu vou trazer alguns tópicos que podem ajudar vocês a imaginarem a experiência a utilizar esse perfume. Mas antes, já é inscrito aqui no meu canal. Olha, meninas, estou trazendo mais perfumes femininos pra vocês. Os meninos falam, não, Sandro, empresta o Sandro por um momento. Traz lá pras meninas alguns perfumes femininos. Eu estou trazendo. E olha só que perfume maravilhoso. Então, por favor, se inscreva no canal. E, quem sabe, já não trago mais perfumes aqui pra vocês. Vamos lá. Começando pelo público feminino. Acho que esse perfume é bem focado no público feminino. Com essas rosas, esse acorde floral bem envolvente, bem marcante. Cara, rosa é a tradição. Ah, sou homem e gosto de usar perfumes femininos. Ok, sem problema. Mas ele é mais indicado para as mulheres. Acho que será bem aproveitado pelas mulheres. Não quer dizer que você não possa usar. Agora, eu acho, pra mim, pro meu gosto pessoal, eu prefiro sentir nas mulheres do que eu usar. E olha que eu tenho perfumes com rosa, tenho perfumes compartilháveis de nicho aqui de rosa. Mas esse eu acho ele bem feminino. Ele tem uma feminilidade. Então, acho que ele será melhor apreciado por mulheres entre 25 e 30 anos em diante. Não vejo esse perfume muito jovial, não. Então, público, eu acho que vou nessa pegada aí. O tópico das estações. Olha, eu fiquei impressionado com a versatilidade desse perfume. É um perfume que, tirando dias excessivamente quentes, tórridos, 50 graus, é um perfume que vocês vão conseguir usar o ano inteiro, meninas. Sério. Ele é bem versátil, ele é bem marcante, ele desempenha bem. Eu acho que o brilho dele vai ser maior em noites, mais ou menos. Então, assim, você utilizar ele pra um evento, pra sair, pra noite, até mesmo pra balada dá pra utilizar, porque, como eu falei, ele tem um bom desempenho. Mas eu acho que ele tem uma pegada mais elegante. Ele não é baladeiro no nível açúcar. Embora isso seja, como eu falei, eu não gosto de atribuir o título de baladeiro só porque ele é doce, né? Eu acho que baladeiro ele é atribuído a perfumes marcantes. Seja muito amadeirado, muito floral ou muito doce. Agora, eu... Nossa, eu vejo tranquilamente esse perfume sendo usado na balada. Mas ele pode ser usado também no escritório. Dá pra ser usado como perfume assinatura. Levando em consideração essa questão do calor. Puxa, ah, é de dia, mas eu vou ficar num ambiente climatizado. Perfeito. Esse perfume vai ficar maravilhoso. Em se tratando de trajes e ocasiões, puxa vida, não me sinto confortável em dar essa dica pra vocês. Afinal, as mulheres são muito mais eficazes em escolher o traje e ocasião de forma apropriada. Quem sou eu na fila do pão pra dar essa dica? Mas o que eu tenho segurança em falar pra vocês, o que eu tenho, que eu posso falar com totalmente, né? Com total segurança, é que talvez esse perfume seja a ferramenta que faltava pra você compor o seu look. Com certeza, ele é sedutor, ele é envolvente, como eu falei. Ele é sofisticado, ao mesmo tempo que ele é marcante. Ao mesmo tempo também que ele pode passar uma segurança. Se você quer utilizar ele como perfume assinatura, ele é muito legal. Minhas, quem conhecer, quem comprar depois, deixa aqui nos comentários como foi a experiência ao usar esse perfume. Eu fico muito curioso em saber o que vocês vão achar, o que vocês acharam desse perfume. Desempenho excelente. O perfume é muito potente, gente. Eu faço até uma ressalva, chamo a atenção de vocês aqui. Cuidado que ele projeta e fixa muito. Nos testes que eu fiz aqui com esse perfume, tanto em fita, mas especialmente nas costas da mão, feminino eu não passo em mim, porque esse eu vi que era muito feminino, eu não usei. Mas eu fiz, mesmo assim, mesmo a minha esposa usando, eu também passo na mão para ter uma noção. Na minha mão, olha, nessa região, que tem pouca irrigação sanguínea e também é pouco hidratado por mim, deveria até hidratar, mas eu não hidrato, esse perfume fixou e projetou muito. E na pele, no uso da minha esposa também, a mesma coisa, projetou e fixou muito. Nos testes que nós fizemos com base no nosso uso aqui, esse perfume, ele teve uma projeção aí entre duas horas e meia e três horas, bem evidente, e depois deixando aquele rastro que onde você se mexe, passa ou sai do ambiente, está cheirando o perfume, então ele é potente. E fixação, gente, puxa, olha, em pele, passou de dez horas, tá? Então assim, ele é muito potente. Desempenho, excelente. E a famosa similaridade, muito boa, xíntio, fiquei, olha, fiquei surpreso aqui com a qualidade, é um perfume que parece muito um perfume importado. Olha, é claro que nenhum perfume contrativo vai ser um substituto, um clone do importado, é muito raro isso acontecer, ainda mais se tratando de nicho, mas o perfume da Valentina Viegas não deixa a peteca cair não, viu galera, tem muita qualidade. qualidade, fiquei surpreso, pessoal da Valentina, meus parabéns, tá? Realmente dá pra notar aqui que os óleos essenciais utilizados aqui são de muita qualidade, é mais ou menos, é como se o perfume importado, né, o de nicho, né, o Lady Vengeance, ele chegasse a uma definição, falando em definição, resolução, né, se é que isso é possível, o perfume importado teria a resolução de 8K, né, praticamente aí, né, uma das maiores, e o perfume contrativo ultrapassasse o High Definition e chegasse aí em 4, 5K tranquilamente, então assim, muito bom. Diferenças? Claro que há. Eu, pro meu olfato, eu acho que esse perfume, ele puxa o Roses Revenge, ele puxa mais pras rosas cor de rosa, apesar de durante a secagem parecer aquela rosa mais vermelha, na saída, excepcionalmente, parece uma rosa mais cor de rosa, mais fresca, mais gostosinha, mais princesinha, sabe? Já no importado, eu acho que é mais rosa cor vermelha, assim por dizer. Essas, eu acho que tem essa diferença. E também, se tratando da, falando da saída, eu percebo que a lavanda é mais evidente no importado. Aqui nós temos a bergamota, bergamota, né, perdão, como protagonista. Não acho isso ruim, eu acho que para o nosso clima aqui, brasileiro, país tropical, eu acho que ficou melhor o perfume tendo mais bergamota do que lavanda, tá? Então, para mim, não acho isso um demérito, mas tem, no meu olfato, tem essa diferença. Mas tirando isso, perfume muito similar, bem parecido, e que, olha, se você gosta do Lady Vengeance, se você conhece o Lady Vengeance, você, você, né, vai gostar do Roses Revenge. E preço, Sandro? Poxa, gente, não vou nem ficar, né, amassando a paçoca aqui, vale muito a pena. Menos de R$150,00 por um perfume com essa qualidade, com essa similaridade a um perfume de lixo caríssimo. Cara, não tem nem o que falar, não vou nem insistir aqui. Ah, e ainda, pronto, e ainda por cima você tem a opção de comprar um frasco de 50ml, né, de repente, ah, não quero pegar um grande, tenho muito perfume, pega um de 50ml. Então, assim, gente, preço sensacional, você tá louco. Considerações finais. Eu gostei muito do perfume Rose Revenge. Deu pra perceber, né? Olha, eu acho, assim, que fazia tempo que eu não me empolgava tanto com o perfume contratipo feminino, galera. Eu acho que a última vez que eu me empolguei, assim, com o perfume foi quando lançaram pela primeira vez o contratipo do Delina de Parfums de Marli. Acho que em 2020, né? Gente, vocês me perdoem o barulho de moto, o horário aqui tá tendo muita entrega, então, desculpa aí se ficar um barulho de moto, tá? Já cortei várias vezes, mas tem hora que não dá pra tirar. Muito bom, excelente perfume, é um perfume com muita qualidade, eles desenvolveram aqui com muita qualidade, a Valentino. alta similaridade, performance, aí tá vendo, performance absurda, eu acho que esse perfume desempenha muito, então, olha, já adianto que é um perfume, um forte candidato aí, a finalista de melhores perfumes, é o prêmio Charme de Ouro, né, que eu faço no final do ano, de melhor perfume contratipo feminino do ano. Então, assim, já é um dos finalistas, já é considerado um dos melhores perfumes femininos lançados nesse ano de 2022, parabéns a Valentino Viegas e com base em tudo isso que eu falei e também no meu gosto pessoal, também aqui no gosto pessoal da minha esposa, eu atribuo a classificação de quatro estrelas, quatro estrelas, um ótimo perfume, gente. Esse aqui, se vocês gostam de contratipos e colecionam ou quer ter algo parecido aí com o Lady Vengeance, o Rose Revenge tem que estar na coleção de vocês. Bom, minhas amigas e meus amigos também, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero ter passado aqui a mensagem que realmente aqui, esse aqui ficou sensacional. Hoje eu fico por aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa um like aqui. Meninas, se vocês conhecem esse perfume, deixem nos comentários o que vocês acharam. Estou viajando ou o perfume é gostoso mesmo? E nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, fui!